Deixa eu tirar daqui pra não parar no começo, né? Rapaz do Senhor, não sei se já começou. Se já iniciamos o nosso trocando ideia de hoje. Deixa eu voltar aqui pra ver se já começou os nossos vídeos. Online é assim. Deixa eu ver aqui se já tá rolando. Se eu já tô online no YouTube, no Facebook e no Periscope. Ó, tô enjoado, hein? Tô online em vários lugares. Deixa eu ver aqui. Coloquei todas as informações aqui. Tudo que precisava. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá tudo certinho, tudo organizado. Cancela aqui. E... A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Deixa eu ver se o Fagner já mandou. Fagner já mandou. Olha lá, já tô online agora. Agora sim. Tô, meus amados e queridos. Agora sim. A gente fica com medo de saber se estamos online ou não estamos. Mas sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideia. A mais algo que o Senhor tem pra falar sobre as nossas vidas. Hoje eu tô extremamente feliz. E... Porque a gente... Quando vai fazer o Trocando Ideia, a gente aprende que é muito papum. A gente pensa que vai... Que vai ter algo. Que vai ter um tempo pra poder estudar. E as pessoas já ligam. Só pra dizer. O nome dessa pessoa chama-se Fagner. E esse Fagner já ligou pra mim. Falou assim... E, gente, bora pra mais um Trocando Ideia. Arruma mais duas pessoas pra fazer o Trocando Ideia com você. E eu creio que as pessoas que estão fazendo comigo são duas pessoas densas. Duas pessoas que eu aprendi a amar. Que eu aprendi a ter um zelo monstruoso pela vida deles. E creio que o Senhor falará grandemente com cada um de vocês. O nosso tema de hoje é um tema bem legal. É um tema dizendo escolha por algo novo. E não é plágio do Fagner dizendo sobre tudo novo. Totalmente diferente. É um tema que nós iremos discorrer. E vocês vão perceber que o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações referente a isso. Então, eu gostaria de chamar os participantes de hoje. Porque eu sei que o Senhor tem muito pras nossas vidas. E o primeiro participante, nada mais, nada menos do que... O Marcos. Seja bem-vindo, Marcão. Tá me ouvindo tranquilo? E vou colocar o outro participante. Outro participante, nada mais, nada menos do que... O Everton. Rapaz, rapaz, Jean. Rapaz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso... Muito obrigado por ter aceitado o desafio. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nesse... Nesse tempo que o Senhor tem pras nossas vidas. E por aceitar esse desafio. Porque eu queria que... Pra falar da palavra do Senhor, não importa o momento, não importa onde há circunstâncias. Sim, nós devemos falar da palavra do Senhor, né? E muito obrigado por isso, viu? E antes de mais nada... Antes de mais nada... Eu gostaria que... O Everton orasse pra gente iniciar o nosso Trocão Idéia de hoje. Consegue me ouvir bem? Eu tô te ouvindo. Perfeitamente. Maravilha, maravilha. Vocês estão ouvindo o Everton? Vocês estão ouvindo o Everton, Marcão? Fala aí pra gente ver se tá te ouvindo. Não, Marcão, você tá mudo. É, ativa aí, Marcão. Rapaz, o Wilson. O Wilson mandou mensagem aí. Rapaz, o Wilson. Deus abençoe. Saudades de todos. A Letícia mandou eu falar. Fala, Jean. É isso aí. Tô falando aqui agora, Letícia. Agora foi embora. Não dava pra saber se tava online ou não. E vamos embora. Marcão, apareceu aí? Diz que ele tá tentando ativar, né? Tá falando... Tá aparecendo bem baixinho o seu aí, Marcão. Tem que ativar e ir falando, Marcão. Foi aí, foi aí? Aí, ó. Foi. Agora sim, agora sim. Chegou um oi, chegou um oi, chegou um oi. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, Albertão. Amém. Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Primeiramente, Senhor, pra te pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por pensamentos que muitas vezes não provêm de ti, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, porque queremos estar na tua presença, Senhor, de coração puro e mãos limpas, Pai, pra engrandecer o teu santo nome, te adorar, Pai, e compartilhar um pouco do teu amor, Senhor. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Usa, Senhor, a vida do Jean. Usa, Senhor, a vida, Senhor, do Marco. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, e de todos aqueles que vão, Senhor, assistir essa live neste momento ou posteriormente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E a palavra de hoje é um texto bem conhecido, um texto que eu acho que até quem não leu já ouviu falar um dia. Está lá em Lucas 5, do 1, nós iremos escorrer sobre do 1 ao 11, que fala sobre a escolha de Jesus por Pedro, e eu vou ler aqui pra gente entrar na nossa palavra, e diz assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira de um lago dois barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se de um barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e todos os lancem à rede para pesca. Simão respondeu, mestre, e sorçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas, por que és tu que está dizendo, vou lançar a rede? Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram um sinal aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles se vieram e encheram ambos dos barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se diante dos pés de Jesus e disse, Afaça de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e o filho de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, que agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram o seu barco para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Amém. Esse texto, ele é bem legal, e aí eu gostaria de compartilhar algo que o senhor falou comigo. Eu estava lendo esses dias, e aí o Fagner falou assim, Jean, então leva a palavra, e eu falei assim, o que eu vou levar, cara? E aí eu estava lendo um plano na Bíblia, um plano de estudo, e aí eu comecei a ler sobre esse algo novo. E aí o Luquinha Soi começou a perguntar para mim, Jean, fala sobre o tema do negócio, do trocando ideia. Aí eu falei assim, eu vou colocar algo novo, mas aí ia ficar plástico do Fagner, o 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 Fagner. É verdade. Aí eu falei assim, deixa eu colocar, deixa eu colocar, escolha sempre pelo novo. E aí, quando a gente começa a parar para pensar referente a isso, a gente começa a perceber algumas coisas nas nossas vidas. Quando a gente vai viajar, Everton, parece que você para para pensar, a gente começa a colocar um monte de coisa na mala de viagem, um monte de coisa desnecessária. Vou dar um exemplo, vou viajar lá para o Nordeste. Ah, não, mas eu tenho que levar uma blusa. Mas você sabe que lá é frio. Não tem por que eu levar uma blusa para ir para o Nordeste. Não, lá não é frio, lá é calor demais. Desculpa, lá é calor, obrigado, Everton. Lá é muito calor, lá é muito calor. E não tem por que eu levar uma blusa. Mas a gente, às vezes, a gente não quer desapegar daquele velho hábito, daquela velha atitude que nós temos, e nós queremos sempre fazer isso. E quando a gente começa a trazer isso para os nossos corações, a gente começa a perceber que nós, cristãos, somos do mesmo jeito. A gente quer sempre, ah, estou, sou uma nova criatura, mas eu quero continuar com os meus velhos hábitos, com as minhas velhas escolhas, com os meus velhos costumes. E aí, quando você começa a perceber, Pedro, a primeira coisa que, quando ele viu a pesca, ele se prostou diante de Jesus e disse que ele não era merecedor, que ele não podia, que ele não podia estar diante do Senhor. E aí, quando a gente começa a perceber isso nas nossas vidas, a gente começa a perceber que é desse jeito. A gente sempre leva aquilo que não tem que levar. E a gente sempre continua com algo velho. E aí, quando a gente começa a perceber isso no nosso coração, e a palavra de Deus nos diz, está escrito lá em Isaías 43, 18, diz assim, esqueçam o que foi, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque daqui a pouco nós iremos entrar em outro algo. Parece que é só, a gente escolhe a mudança de vida, mas a gente quer sempre lembrar daquilo que nós vivemos no passado, aquilo que é velho, aquilo que não condiz com a nossa realidade hoje, aquilo que não tem necessidade de nós estarmos vivendo. E sim, o Senhor tem algo novo todo dia para a nossa vida. Eu gostaria que vocês comentassem, eu vou escolher, eu vou escolher que o Avertão fale um pouco mais sobre esse algo velho, e depois o Marcão fala sobre esse algo velho aí, que a gente continua carregando sobre as nossas vidas. Amém, amém. Não, é, legal, né? Legal, trocando ideia é isso, que eu não sabia qual era a passagem que você tinha refletido, né? E assim, o tema você me falou, e isso já traz uma reflexão logo de cara, e eu refleti, Deus me trouxe a revelação à vida de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos, né? Era um cara que mandava aprender, é um cara que perseguia os cristãos, né? De maneira negativa, né? Realmente atormentava a vida daqueles que eram cristãos, e quantos, né? Lógico, antes como Saulo, né? Para a gente esclarecer que antes era Saulo, e depois que ele teve a visão de Deus, né? Que realmente aquela luz resplandeceu na vida dele, de maneira que ele tomou outro rumo, né? Tornando-se Paulo de Tarso. E aí sim, a vida dele transformou, a vida dele mudou, ele realmente deixou para trás o velho homem, né? Aquele que era perseguidor de cristãos, e quantos, né, eram perseguidores de cristão, eu me coloco nessa condição, antes de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que falava mal dos crentes, né? Aquele que, muitas vezes, até menosprezava aqueles que iam para a igreja. Então, depois que você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré, quando você tem um encontro verdadeiro, a sua vida muda. E se você se coloca na posição de servo fiel, de filho de Deus, você busca essa mudança, né? E foi o que Paulo de Tarso fez, né? Ele passou a pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, por onde ele passou, e foi um grande evangelista, né? Um grande evangelista do Senhor. Então, isso é exemplo para a minha vida, é exemplo para as nossas vidas, né? E eu me coloco também nessa condição de um adorador de Deus, aquele que aceitou Jesus Cristo de Nazaré e busca a mudança. Hoje eu olho para o Marcos, hoje eu olho para o Jean e vejo um novo homem, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcos bem no início, né, da caminhada dele cristã, ele aceitou Jesus Cristo, né? Eu já estava na igreja. O Jean, nós aceitamos Jesus Cristo, assim, muito simultâneo. Então, eu conhecia já o Jean e via como ele era antes. E hoje a bênção, né, que é um novo homem, realmente, né? Deus transforma. Deus realmente faz milagres e maravilhas. Então, assim também é na minha vida, eu me coloco nessa condição. Eu creio que Deus tem me moldado, tem me transformado. Amém? Amém. Marcão? Pegando um gancho aí do que a Bertão estava falando, assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se faz. E é bem isso que a Bertão estava falando. Eu também pego a vida de Paulo, é um grande exemplo. É tudo que Paulo era e depois o que, quando veio algo novo na vida dele, que foi o encontro com Jesus Cristo, o que ele fez depois do encontro com Jesus Cristo. Ele tinha uma vida de perseguidor, uma vida de alguém que matava os cristãos, e quando Cristo entrou, quando algo novo veio para a vida dele, que foi a vida de Cristo sobre a vida dele, as escamas caíram, e ele fez coisas sobrenaturais em nome de Cristo. Se a gente olhar o Novo Testamento, praticamente as cartas de Paulo. E, assim, é algo bem impactante. A gente olhar, assim como a Bertão falou, eu também, no começo até zombava de evangélicos e tudo. Minha irmã começou a ir para a igreja, eu falei, vai a crente. Vai lá, crente. Vai lá, crente. E hoje eu estou aí. O crente. Graças a Deus. É bem assim mesmo. A gente acha que, ah, isso não é nada, não sei o quê. Mas quando Cristo vem sobre as nossas vidas, não tem como continuar no velho. Sim. A gente muda, a gente muda. Muda para o Novo mesmo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ler alguns comentários aqui. O Marcelão colocou aqui, se não fizermos as coisas do jeito de Deus, nenhuma quantidade de trabalho durará, nenhuma quantidade de trabalho duro trará o resultado desejado. Você para para pensar que é bem dessa maneira, né? E aí quando você começa a perceber, todos vocês falaram de Paulo, falaram show de bola e eu vou trazer nada mais, nada menos do que uma carta Filipenses 3, 13. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de que ganhamos o prêmio chamado, o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. E aí você começa a trazer Isaías 40, Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águia, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. Isso é maravilhoso, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. E aí quando a gente para para pensar referente a isso, eu tenho uma música de quando eu me converti, que eu até peguei aqui agora, que a música diz assim, a música é... Não vai cantar não, né? Não, não vou não, vou só proclamar, vou só proclamar. Mas o mais engraçado, Avertão, que você pode parar para pensar, é que nós, assim que a gente se converte, a gente continua com o velho hábito nas nossas vidas. A gente consegue perceber a mudança, mas a gente continua com os velhos costumes dentro da gente. E é tão difícil, eu acho que não só aqueles que se converteram, mas aqueles que continuam na caminhada com Cristo, eles continuam, sabe? A gente continua com os mesmos costumes, com os mesmos desejos. E essa música relata tanto isso, eu lembro que na época que eu me converti, eu cantava ela tanto que eu queria, às vezes eu queria ir para a igreja e ao mesmo tempo eu queria ir para o boteco, ao mesmo tempo eu queria sair, sabe? E aí a música diz assim, seria tão bom se eu fosse capaz de esquecer o passado e não olhar para trás. Às vezes é difícil só seguir em frente, quando tudo ao redor nos traz de volta a mente. Sinto de erro quando eu não conseguia ver que sou dependente e sem ti não posso viver. Me ajude a Senhor a olhar para a frente, esquecer o passado e viver o presente. Um novo tempo, um novo coração, um tempo de cura e restauração, de quebrantamento e transformação. Novo tempo em ti, Senhor. Amém. Essa música, eu acho que, essa música eu chorei tanto porque eu acho que o Senhor falou tanto comigo aos meus, aos meus corações, ao meu coração, sabe? A referente à mudança. E aí quando você começa a trazer isso para as nossas vidas, a gente começa a perceber o quanto a gente é falho. E a gente falou sobre um pouco dos nossos, o nosso algo velho. E aí a gente começa, agora nós vamos entrar num novo tema aqui que fala sobre algo a mais. O que que isso reflete nas nossas vidas? Quando a gente começa a perceber o mar, trazendo para a palavra que a gente leu, o mar estava calmo, estava tranquilo, os caras já tinham lavado a rede, Pedro já sabia, tipo, poxa, trabalhamos a noite toda, eu sou pescador, não vai mudar minha vida, não vai mudar meu pensamento, eu sei que hoje o mar não estava para peixe, nada estava acontecendo. E aí quando a gente, de repente, do nada, vem alguém ou algo que transforma as nossas vidas. Ou alguém chega e oferece algo que transforma as nossas vidas. E aí nós vamos entrar nesse tema agora desse algo a mais. E aí quando você começa a parar para pensar, o que foi esse algo a mais? Jesus poderia escolher qualquer lugar, mas ele escolheu o barco de Pedro. E aí entrou esse algo a mais na vida de Pedro. E de repente aconteceu algo sobrenatural na vida de Pedro, que de repente Pedro começa a imaginar e Jesus fala assim, vai um pouquinho mais para o fundo e lança a sua rede. Só que Pedro já está dizendo, poxa, eu já trabalhei a noite inteira, agora eu estou lavando, não vai acontecer mais nada. E aí ele fala, porque você, mestre, está falando, porque tu está dizendo, eu vou lançar. Porque se fosse depender de mim, eu não lançaria. Quantas e quantas vezes a gente parou para olhar e falou assim, será que esse algo a mais vai transformar a minha vida? Será que essa mudança vai realmente me fazer pensar em ser transformado? Será que algo vai acontecer de verdade? Ou o que as pessoas estão vivendo não é simplesmente é ele, sei lá, estão trabalhando demais, estão fazendo alguma coisa ou alguma coisa está acontecendo, mas não é algo sobrenatural? Quantas e quantas vezes a gente para para pensar referente a isso? E aí quando você, e aí em Mateus 4,18, conforme a gente leu, que também está em Lucas lá, andando à beira da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, seu irmão chamado Pedro e seu irmão chamado André. Eles estavam lançando a rede ao mar, que era um pescador, e disse, sigam-me, eu os farei pescadores de homem. E no mesmo instante, eles deixaram a sua rede e seguiram. Cara, que amor foi esse? Que algo a mais foi esse que fez com que o coração de cada um deles largasse tudo? Se você parar para pensar, eles fizeram a maior pescaria da vida deles. eles nunca tinham pescado do jeito que pescaram. E aí, de repente, do nada, Jesus vira para ele e fala, então, a partir de hoje, vocês são pescadores de homens. E aí eles foram e abandonaram essa pescaria, abandonaram tudo isso e falaram, eu quero ser pescador de homens. Eu quero. Mas o que esse algo a mais traz? Ainda não tinha trago nada. Ele só tinha visto o primeiro milagre acontecer perante a vida deles, na frente da vida deles. Nada aconteceu ainda na vida deles. Às vezes, a gente começa a trazer isso para as nossas vidas. O que esse algo a mais nós temos que trazer, entender que isso vai transformar as nossas vidas. E eu gostaria que agora o Marcão começasse, o Everton fosse depois. Então, a gente fica pensando no algo novo, só que isso acaba trazendo um certo medo do que vem pela frente. e a gente pega a vida dos apóstolos aí. Quando Jesus falou siga-me, eles simplesmente deixaram o velho para seguir a Cristo. E a gente também deveria ser assim, né? Quando Jesus fala siga-me, meu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Do que temerei? E muitas vezes a gente vai e fala, ah, não sei, mas e o que que eu vou encontrar lá na frente? O que que tem para mim? O que que é esse algo novo que eu vou viver? E o novo nos assusta, que nem eu trabalho na área de informática. E toda vez que tem uma atualização de sistema ou até mesmo do Windows, que todo mundo tem em casa um computador com Windows, quando vem uma atualização que nem aconteceu do Windows 7 para o 10, é pouca coisa, é visual a mudança que teve. Mas aí vem as reclamações, ah, mas por que mudaram isso se o outro era tão bom? Ah, mas por que mudaram aquilo se o outro era tão bom? Mas tem que ter uma mudança para você viver o novo. Não dava para você viver o novo fazendo as coisas velhas. Exato. E com Cristo não é diferente. A gente tem que ter a mudança e por mais que cause certo receio, certo medo do que vem, se for com Cristo, não tem não tem o que temer, né? A gente tem que se firmar que nem diz a palavra, né? Tem que ir lá construir a casa num lugar seguro, né? não na areia onde a água vem e leva embora. Mas construir a casa na rocha porque Cristo nos chama para viver uma vida plena. Não para ficar de mendigagem por aí. E quando ele chama para algo novo, eu creio que a gente não, por mais que tenha certo receio e medo do que vem pela frente, a gente tem que crer e seguir em frente, né? Amém. Amém. Só complementando, aproveitar o comentário ali do Marcelo Fidelis, para que possamos receber a ajuda de Jesus, precisamos primeiramente reconhecer e admitir como somos indefesos quando deixamos por nossa conta. E é verdade, né? E aí até pegar o gancho e citar um dos apóstolos, né? um dos apóstolos de Jesus, vou citar o apóstolo Olivetti. O apóstolo Olivetti. Nosso pai, nosso pai, paizão. Glória a Deus. O apóstolo Olivetti falou nesse domingo agora, né? Que a vitamina do cristão é a palavra de Deus, ela que aumenta a nossa fé, né? Então, o que que esses discípulos de Jesus fizeram, né? Eles ouviram a palavra de Deus. Então, é pra ir pro mar? Ok. Vamos, vamos. É Jesus que tá falando? É Jesus que tá falando. Então, vamos. Conforme a tua palavra, eu irei. Então, é bem isso, é de ouvirmos a palavra de Deus, é buscarmos a palavra de Deus e aumentar a nossa fé, porque o novo vai vai acontecer em nossas vidas, né? Desde que a gente busque, né? Então, compartilhar a palavra de Deus, aquela que aumenta a nossa fé, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é difícil, o que a gente tava falando, é difícil deixar pra trás certas coisas, talvez seja, mas é necessário aquilo que não convém de Deus, nós deixarmos pra trás e seguir o algo novo de Deus, seguir a direção de Deus. Então, o Marcão deu o exemplo da empresa dele, eu posso citar esse momento, tô trabalhando home office, é algo novo, mas é o momento que Deus preparou pra mim revisitar as minhas condutas, o que eu tenho feito, porque, como o Jean falou no início, né, da caminhada cristã, você quer estar com os amigos, de repente, ele queria, por exemplo, ir pro boteco, por quê? Porque fazia parte da nossa vida anteriormente, né, mas depois que você aceitou Jesus Cristo, isso não cabe mais, você não se sente bem, não faz sentido mais aquilo pra você, sabe? E, graças a Deus, nós superamos essa etapa, conforme a caminhada cristã, a gente vai superando, então isso já não faz parte da minha vida, por exemplo, ir pra barzinho, não faz parte mesmo, e não sinto falta alguma, glória a Deus por conta disso. Nesse momento de análise pessoal, o que que, pra mim, fez muito bem, eu percebi que a televisão estava me tirando do foco, sabe? De buscar a palavra de Deus em certos momentos, ali, é o que eu vinha conversando no GF na semana passada, isso, muitas vezes, te domina e você não percebe, então, se torna deuses, deuses, né? Se torna deuses, você tá ali na televisão por diversas horas ali e não percebe, então, isso não é mais uma realidade na minha vida, eu tenho tempos maravilhosos com Deus, abdicando da televisão, entende? Então, é certas coisas que no íntimo ali ele vai falando contigo, né? Deus vai falando contigo, Glória a Deus. Amém. Ana Carolina, sua irmã Marcão, colocou assim, verdade, ele falava mal da irmã, mas Deus é bom, agora o Marcão é o crente, agora o Marcão é o crente. A dona Elza colocou assim, tá difícil largar os velhos hábitos, dona Elza, vamos largar os velhos hábitos, deixa e joga fora, dona Elza, sua sinceridade é maravilhosa, dona Elza, vamos largar os velhos hábitos. A Tuane colocou assim, é o Espírito Santo que convence e só quando ouvimos a ele temos forças para mudar. E aí, em cima disso que a Tuane falou, Salmos 42, 1 e 2 diz assim, como a corça anseia por água corrente, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A Letícia colocou, o algo a mais veio pela obediência, se você parar para pensar, exatamente isso, ele veio pela obediência de jogar a rede, de querer entender que o Senhor iria fazer algo, porque naquele momento ele não conhecia Jesus, Jesus era simplesmente mais um que estava falando, pregando as boas novas, e ele chegou e fez exatamente esse milagre. E a Letícia complementou aqui, dizendo assim, quando dizemos sim em obediência ao Senhor, o algo a mais gera mudança. E é exatamente isso. E aí, vamos para o próximo tópico, que é mais um tópico bacana, que é exatamente isso que a Letícia colocou sobre o algo a mais. Quando você para para pensar, esse algo a mais, ele transforma as nossas vidas, ele muda algo que a gente não consegue nem imaginar. Nem imaginar. Esse algo a mais, ele faz com que o nosso coração seja transformado, seja moldado. Isso te dá uma, te enche de uma forma que, onde quer que nós estejamos, nós nos sentimos preenchidos pela presença de Deus. Vamos trazer para a realidade e entender sobre a vida de Pedro e depois eu exemplifico sobre a minha vida. Pedro, na cabeça dele, ele era pescador e ele tinha que ser pescador porque provavelmente a família dele também era de pescador, tinha aprendido isso desde a infância e assim por diante. Beleza? Show de bola. Na cabeça dele, ele tinha que nascer pescador e morrer pescador porque é de geração em geração. Quando a gente convém, principalmente o Everton que é da Bahia, sabe que essas famílias, normalmente, essas pessoas têm isso. Ah, meu pai é pedreiro, eu vou aprender a ser pedreiro e meus filhos serão pedreiro e assim por diante. Hoje está tendo uma mudança, mas no interior a mentalidade é assim. E Pedro, ele tinha na cabeça dele que ele seria pedreiro. E de repente, chegou pescador. É, pedreiro, viajei agora. E Pedro, ele tinha entendido que ele seria pescador e foi embora. E passou um pouquinho mais à frente, ele recebeu o algo a mais. O algo em troca, né, que seria literalmente esse algo em troca, que seria literalmente o que isso vai me custar? O que isso vai fazer com que eu mude? E agora, chegou o que que essa mudança de transformação que Jesus trouxe na vida dele, que trouxe algo em troca que vai gerar esse algo a mais. O que seria esse algo a mais? O que faz com que todas aquelas pessoas que aceitam Jesus, todas as pessoas que querem uma vida com Cristo, consigam entender que tem que trocar algumas coisas, tirar o velho para entrar o novo, fazer as mudanças de vida, escolher não ir mais para um boteco, escolher não ir mais beber, escolher não ir mais viver a vida que vivia como antigamente, para que algo seja transformado e mudado na vida deles, para que o próprio Cristo possa se encher, possa transformar a vida deles, para que eles possam se sentir meio que completo. Ainda assim, sem o algo novo. Simplesmente é só uma fase, uma quantidade de um processo, um caminhar, uma transformação de... Sabe, quando a gente é pequeno, a primeira coisa que a gente aprende é andar, depois a gente aprende a falar, e assim por diante. Esse processo na vida. E eu gostaria que vocês comentassem sobre esse algo a mais. O que foi Cristo entrando na vida de vocês, trazendo esse algo a mais, trazendo essa transformação. Na vida de Pedro, só nesse cenário que a gente leu, esse algo a mais foi Cristo dizendo para ele, deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje você não é mais pescador, você vai ser pescador de homens. Você viu o que aconteceu? Ainda assim, eu não estou te oferecendo nada, ainda assim, você não está vendo nada. A única coisa que você sabe é que você vai ser pescador de homens. eu gostaria que vocês compartilhassem o que foi esse Cristo entrando na vida de vocês, levando esse algo a mais na vida de cada um. Dessa vez vai ser o Abertão e depois o Marcão. Amém. Amém. Nossa, benção essa palavra. A dona Elza comentou ali, quando você citou ali, a sinceridade dela, e realmente é sincera em dizer que é difícil largar os velhos hábitos. É verdade, é verdade, é difícil. Eu acompanho minha mãe, como ela tem se esforçado, então eu correlaciono o que a dona Elza falou, como ela tem se esforçado para viver o novo de Deus. Exatamente. Ela também é recém-convertida. Então, a gente vê como é difícil, mas como com dedicação, disciplina, e principalmente é bom que tenha cristãos ao redor, porque se você é recém-convertido e não tem alguém para conversar, você facilmente se desvia. Agora, trazendo para a minha vida, primeiramente é completou, sabe, aquele vazio que você sentia no coração, eu sentia no meu coração, não sabia o porquê, mas é Jesus Cristo preenchendo. preenchendo o vazio aqui, você se sente completo, completo, assim, de tal maneira, sabe, você sente uma paz, foi muito bom, foi muito ardente, e isso aconteceu na minha vida há sete anos atrás, pouco mais de sete anos atrás, e isso foi tremendo. E enfrentei essas dificuldades que eu citei antes, que é realmente os hábitos do velho homem, né, sim, na época era jogar a Copa Kaiser, por exemplo, jogar futebol da Copa Kaiser, e no final do jogo ter o churrasco, ter a cerveja, ter o pessoal ali te convidando para algo que não convém. Então, essas lutas no início foi muito difícil, a luta D, também, e é isso, eu tenho certeza que aqueles que são recém-convertidos, que estão assistindo essa live, vão conseguir enxergar o que está acontecendo na vida deles agora. Parentes, né, que têm muita festa, os parentes faziam e fazem muitas festas, né, e eu tive que me afastar um pouco dessas festas, e era uma luta, porque eu queria tanto ficar com todos ao meu redor, a igreja, fazer parte da igreja, e também não deixar a família de lado, e quem disse que eu precisava estar nas festas, regado a cerveja, regado a bebidas, né, para que fazer, para continuar fazendo parte da minha família? Não. E isso eu consegui com o tempo, mas foi uma luta no início, realmente, e, mas isso talvez conversando, se eu tivesse, né, essa maturidade ao meu redor, porque na minha família não tinha ninguém cristão, então eu ia conversar com o pessoal mais de final de semana na igreja, né, então, isso realmente demorou esse processo, né, no primeiro momento. Mas, graças a Deus, eu superei essa etapa, me mantive firme na caminhada cristã, e os dons que Deus me deu, eu comecei a usar para a obra, para a obra de Deus, e tem sido maravilhoso, Deus tem falado grandemente durante essa caminhada cristã, de sete anos, seguindo a Jesus Cristo e Nazaré, buscando algo novo, e como eu falei, ainda assim, ele nos mostra diariamente algo novo, basta a gente querer buscar, querer nos manter humilde, como o Marcelo falou, admitir que precisamos realmente dessa transformação, precisamos melhorar, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia, então, precisamos pedir ao Senhor, sonda, Senhor, sonda o meu coração, veja que se há algo que não te agrada, Senhor, continuar pedindo perdão, continuar pedindo perdão, porque somos seres humanos, somos falhos, e muitas vezes vem pensamentos que não provém dele, então, continuar se arrependendo, buscar a misericórdia de Deus constantemente, Deus é a verdade, é a vida, a palavra dele é eficaz, e esse Deus eu recomendo para todos, para todos, porque ele traz a transformação, ele resgata realmente, Deus é poderoso, amém, Marcão? Então, quem me conhece aí, sabe, que até mesmo quando eu cheguei na igreja, era uma pessoa bem calada, tímida, não era não, não era não, não era não, era, falava bastante, era calado, hoje eu estaria aqui, participando dessa live, e não só disso, foi uma mudança tremenda, que faz parte do Ministério Sambaíde, e assim, não por estar ali na frente, mas Cristo muda, né? Antes já tinha um vazio, porque tentava preencher com outras coisas, ah, é a baladinha, é a bebida, é isso, é aquilo, e quando Cristo entra em nossas vidas, e realmente a gente deseja viver algo novo com Cristo, essas coisas já não nos fazem falta. verdade. No começo, realmente é difícil, é difícil falar não, é difícil falar não para algo que a gente já estava acostumado a fazer, é difícil eu chegar da noite, não é da noite para o dia que eu falar, a partir de hoje, eu não vou sair mais para canto nenhum, a partir de hoje, eu não vou naquela festa, porque tem cerveja, é difícil negar o velho homem, mas é necessário, é algo que a gente tem que lutar a cada dia, por mais que seja difícil, seja doloroso, vai ter pessoas que simplesmente vão virar as costas para você, porque você deixou de querer viver aquilo que você vivia, você quer algo novo, mas é necessário, e lá na frente pode ter certeza que se houver alguém que virou as costas porque você decidiu viver algo novo, você vai encontrar essa pessoa lá na frente e ela vai querer também viver esse algo novo, porque é através de exemplo que a gente prega, porque pode falar o que for, pode falar o que for, mas o que convence é Cristo, e a gente tem que demonstrar esse caráter de Cristo em nossas vidas, então é isso, eu no começo cheguei calado, mal falava, e tinha um vazio, e aí Cristo foi preenchendo esse vazio, mandando pessoas para participar, que não é Bertão falou, é difícil mesmo quando não se tem cristão próximo, é difícil, mas aí Jesus vai mandando, ó, fulano, ó, ciclano, tanto que eu cheguei na igreja e tal, já tinha, eu cheguei logo quando começou o samba, se eu não me engano, sempre gostei, sempre gostei de um pagode e tal, e aí no começo já, ô, vem aí no ensaio e tal, você gosta? E aí eu fui indo nos ensaios, eu fui indo tipo, para estar junto ali, para fazer parte, não como um membro do ministério, mas para ter, para ficar mais próximo, né, e aí com o tempo foi indo, foi indo, e acabei entrando para o ministério, e assim, se eu olhar para trás, o Marcos, de lá, de sete anos atrás, é totalmente diferente de hoje, né, não só em questão de maturidade, né, que com o tempo a gente vai ganhando maturidade, mas o que Cristo fez em minha vida e ainda faz, é algo, assim, notável, né? Eu creio, Marcão, que quando a gente decide mudar, as coisas começam a acontecer, tudo depende de uma escolha, tudo depende de você começar a dizer, não, uma vez eu estava ouvindo a administração do Rodolfo Abrantes, e aí ele falava bem assim, ele falava bem assim, poxa, você, para você beber, você tem um trabalhão, você tem que ir no mercado, você tem que comprar, ou você tem que ir se deslocar para ir no barzinho, você tem que pegar a bebida e colocar na boca, se você vai fumar, você tem que ir lá, comprar em um determinado lugar, você tem que pegar o isqueiro, você tem que colocar na boca, você tem que fumar, se você tinha velhos hábitos, a gente está dando esses exemplos, esses exemplos que é mais comum, principalmente nas nossas vidas, que eu falo que eu bebia bastante, mas graças a Deus, o Felipe Berti diz, e aí isso a gente começa a perceber que o trabalho é monstruoso, e aí a gente tem que decidir, tudo da nossa vida depende das nossas escolhas, depende de como nós iremos pensar, depende de como nós iremos agir, de que forma nós queremos viver uma vida nova, não tem como viver o novo, se a gente continua com o velho, se a gente não troca algumas coisas, sabe, e o que nós ganhamos com essas trocas, parece que uma coisa vai ligando com a outra, nós continuamos com o velho, nós temos que trocar, e nós temos que entender que isso vai ser transformador nas nossas vidas, parece que a gente olha, e a gente não quer mudança, a princípio, porque é muito radical, é muito radical, ah, mas você não pode fazer isso, você não pode, não, peraí, você pode fazer tudo, tudo me é listo, mas nem tudo me convém agora, agora eu sou a nova pessoa, agora eu penso diferente, agora a minha mentalidade é diferente, o Fagner falava, no sábado, que não tem como a gente ser transformado para algo novo, se a gente continua com o velho, ele falou sobre o odre novo, o odre velho, se a gente pega um vinho novo, e derrama no odre velho, ele vai vazar, vai estufar, vai estragar, a gente tem que estar preparado para o novo, e aí aqui, Deus sabe exatamente o quanto nós somos maduros espirituais, e como nós estamos, ele sabe a medida que ele pode nos dar, e o que não pode nos dar, ele sabe o que nós iremos fazer, e o que nós iremos fazer, ele sabe onde nós iremos errar, e onde nós não iremos errar, e a gente tem que começar a trazer isso para as nossas vidas, está escrito lá em 1 Coríntios 1,13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei as coisas para trás, as coisas para trás, as coisas, deixei para trás as coisas de menino, isso a gente tem que começar a trazer nas nossas vidas, a partir do momento que a gente aceita em Cristo, nós literalmente voltamos a ser um bebê, literalmente voltamos a ser um bebê, um bebê, nós temos que aprender tudo de novo, nós temos que esquecer aquele velho homem, que nós já criamos, que ele continua aí, ele vai te lembrar, Satanás vai querer sempre te lembrar do velho homem, que você foi, as coisas que você passou, ele vai sempre querer te lembrar, e nós teremos que aprender a viver uma vida nova com Cristo, com esse velho homem todo dia, te chacoalhando, dizendo, vai lá, faz isso, e aí a gente tem que começar a aprender, a se controlar, a mudar de vida, a ser transformado de uma forma totalmente sobrenatural, onde isso não seja simplesmente um, eu deixei de fazer, mas está ali, está me cutucando, estou quase penão, eu deixei porque eu não quero mais, porque isso não me convém mais, a nova criatura que eu me tornei vai ser transformador, a decisão que eu escolhi de mudar, de ter alguma coisa em troca, de saber que eu vou ter algo mais na minha vida, isso vai ser transformador, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar quem eu sou, hoje, porque a gente começa, quando a gente fala assim, poxa, eu achei ter Jesus, e o que mudou a minha vida, de que forma vai mudar a minha vida, vai mudar a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, a partir do momento que você começa a buscar a Cristo, a partir do momento que você decide estar com Cristo todos os dias, tirando algumas coisas que te param, como a Bertão disse, ah, poxa, mas a televisão, eu percebi que a televisão me parava, mas poxa, outros tem, quanto tempo a gente fica nas redes sociais, quanto tempo a gente, a gente fica mexendo no Facebook, Instagram, e WhatsApp, quanto tempo a gente fica parado, vendo nada, mente vazia, e o que nós temos enchido o nosso corpo, de que forma nós temos enchido, como nós temos enchido, e aí a gente começa a perceber que a gente vai vivendo a vida por viver, a gente não quer que esse algo novo entre, porque a gente não quer mudar esse algo novo, porque para chegar nesse algo novo, é necessário que a gente passe por essas etapas, que a gente primeiro deixa o velho, depois a gente pega o que isso, o que eu tenho que trocar, para que eu possa viver esse algo novo, e depois o que esse algo a mais, devido às minhas trocas, às minhas escolhas, vão me trazer, aí sim chega o algo novo, porque é um processo. É, verdade, eu vejo aqui, para mim aparecem algumas mensagens aqui do chat, do Facebook, e muito legal a gente falar de Deus, compartilhar, e como isso impacta a vida de pessoas, eu vejo aqui o Flávio, compartilhando algumas mensagens, o Marcelo ministrando na vida dele, e agora eu gostaria de falar direto para você, Flávio, também, porque eu creio que Deus usa pessoas para direcionar, sim, para buscar uma palavra que conforte os corações, e que dê direção. então, o algo novo, muitas vezes, é complicado, você, largar o velho, porque você não está enxergando o que vai estar lá na frente, quando você muda a direção, mas com Deus, com Deus no barco, você sabe que a vitória é certa, assim como foi, o exemplo da Bíblia, na vida de Pedro, no qual ouviu a palavra de Deus, sabia que ele estava com Pedro ali, naquele barco, e ali ele confiou na palavra lançada na vida dele, e assim devemos ser também, porque o apóstolo Olivetti, ele ministrou nesse domingo também nesse sentido, porque a gente não sabe o que vai estar lá na frente, mas se a gente confia em Deus, confia plenamente em Deus, nossa vitória é certa, e nossa vitória está tão próxima, a gente não pode desistir, porque muitas vezes, o inimigo vem falando, olha, não deixa a vida que você tem, a prazerosa, nesse sentido, e usa pessoas para te levar para aquela vida ainda, momentânea, sabe, alegrias momentâneas, mas na qual você deita a cabeça no travesseiro, e não tem a paz, Jesus Cristo concede a paz para a gente, concede a paz para a gente, então assim, creia na palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque pessoas que demonstram, que resplandeçam a glória de Deus, que possam conversar e compartilhar experiências de Deus, dar testemunhos da vida com Deus, porque através dessas pessoas, você vai se encher da bênção de Deus, vai buscar a direção na palavra de Deus, é isso que a gente tem que fazer, então, que Deus abençoe, né, nesse momento, a todos que estão ouvindo essa mensagem, e essa mensagem, nesse momento, foi em específico, tá, Deus abençoe. Amém. Amém. A Sônia Santos colocou assim, nós temos que matar um leão por dia, exatamente, todo dia nós temos que escolher algo diferente, a Letícia colocou aqui, como diz, aquele louvor, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar, não sabe viver, quando a gente entende isso nas nossas vidas, a gente começa a perceber que é bem real, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não tem como a gente dizer que nós estamos escolhendo para outro lugar, muito pelo contrário, muito pelo contrário, nós queremos viver todos os dias diante dos pés do Senhor, nós queremos ser todo dia transformado, o José Torres colocou assim, exercitar a nossa fé, temos que crer todos os dias, todos os dias, a Tuani colocou aqui, escolhas e suas consequências, sempre, nós decidimos o que vai acontecer e o que não vai acontecer, por isso que nós temos que decidir nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para sempre, para sempre, a Sara colocou aqui, renovação da mente, tudo que você pensa em seu coração, assim você é, é bem real, nós temos que estar com o nosso coração e entender que tudo que nós pensamos, o nosso coração, tudo que nós pensamos com o nosso coração, na nossa mente nós somos, tudo, tudo, em todos os momentos, o paizão colocou aqui, a mente tem que estar em sintonia com Deus, o apóstolo Livede, e aí o apóstolo colocou, nós sabemos o ontem, e amanhã, o amanhã só pertence a Deus, essa é a grande, a grande chave de tudo, verdade, e a Sara, e a Sara colocou aqui, peraí, a Sara está vendo aqui, a live está tão top, que agora nós temos ajuda aqui, especial, é isso aí, está escrito em Provérbios 23,7, assim como você pensa, na sua alma, você é, olha só que, se a sua alma está gritando, referente a um monte de coisa, você é desse jeito, fora da vontade do Senhor, você é desse jeito, não tem como você correr, não tem como você dizer, não, eu sou, sou diferente, não, muito pelo contrário, ó, aqui ó, a mão dela aqui, pode falar Marcão, e o Marcelo colocou aqui também, Romanos 8,37, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e exatamente isso, você também acabou de falar, nós devemos ter a mente focada em Cristo Jesus, e aqui em Colossenses 3, fala um pouco da vida velha e a vida nova, eu vou ler aqui rapidinho, fica à vontade Marcão, esse aqui não trava Marcão, esse aqui não trava não, fica à vontade, beleza, o Fagner vai mandar mensagem falando ao tempo, a Sarah vai ficar aqui assim não para mim, tá tranquilo, vai embora, beleza, portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em você, em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas, que o castigo de Deus, cairá sobre os que lhe obedecem, que cairá, de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem, antigamente a vida de vocês era dominada, por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, e dos sentimentos de ódio, e que não saiam da boca de vocês, nenhum insulto, e nenhuma conversa indecente, não mintam um para os outros, pois vocês deixaram de lado a natureza velha, com os seus velhos costumes, e se vestiram com uma nova natureza, essa natureza é a nova pessoa, que Deus, o seu criador, está sempre renovando, para que ele se torne parecida, para que se torne parecida com ele, a fim de fazer com que vocês, o conheçam completamente, como resultado disso, já não existe mais judeus, e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, e está aqui e já diz, é Cristo, Cristo é tudo e está em todos, e é assim, o algo novo, não é somente a gente buscar algo novo, é deixar as coisas velhas para trás, é não ter medo do que está por vir, e ter a mudança de mente, porque não adianta nada, eu querer viver algo novo, e pensar ainda naquilo que ficou para trás, por mais difícil que seja, mas a gente tem que fazer o máximo possível, e chegamos no tão esperado algo novo, ou glória, deixamos o velho para trás, deixamos, deixa eu pegar aqui tudo certinho, deixamos o velho para trás, deixamos algo que nós temos que trocar, incluímos esse algo a mais sobre as nossas vidas, e chegou o algo novo, e eu quero ler um texto aqui com vocês, um texto que eu acho que é bem reflexivo, que eu acho que ele é bem grande, ele é grande, mas ele traz bastante reflexão, e está escrito assim, o novo é aquilo que sujo, que não se espera, e não se tem, o novo traz o desconhecido, e vem carregado de surpresa e expectativa, ele é gerado no meio da esperança, e muitas das vezes no meio da fé, o novo ele é gerado no meio da fé, muitas das vezes, eu acho que esse novo ele é gerado mais no meio da fé, do que qualquer coisa, porque quando a gente menos espera, de repente chegou algo novo para você, para você, sem saber o que vai acontecer, quando o novo chega, ele pode ser desconhecido no início, ou no final da caminhada, o novo vem acompanhado de mudanças, e ocupa o lugar do velho, é o que não temos, mas quando ele chega, tudo transforma, quando o novo chega, ele fala assim, velho, sai fora, vamos te ir embora, não quero saber de você, agora chegou o novo, Deus faz isso com as nossas vidas, ele criou a luz no meio da escuridão, ele criou o planeta no meio do vazio, criou a vida no meio do pó e da terra, ele criou todo o universo, ele fez tudo novo, Deus pode criar, como transformar algo, ele pode criar do nada, transformar uma derrota em vitória, ou renovar as forças de alguém que está cansado, o novo de Deus, vai além das nossas capacidades de compreensão, ele colore o que não tem cor, faz nascer flor no deserto, faz chover em terra seca, traz descanso para a preocupação, traz música para o barulho, traz paz para a tempestade, ele é amor no meio do ódio, é a cura no meio da dor, Deus faz um cego ver, faz um paralítico correr, e um pecador, e um pecador ser perdoado, glória a Deus, glória a Deus, esse é o algo novo, quando chega na nossa vida, já dá uma chibatada, e fala assim, você está cansado, eu tenho algo para você, toma, cria força, se está difícil para você, toma, seja transformado, se você não tem, se você não consegue enxergar mudança, então está aqui a mudança para você, você vai mudar, você vai ser transformado, isso vai acontecer, se aquilo que você acreditou, não tem solução, está aqui a solução para você, se você acha que o seu problema, não tem problema, ponto, está aqui, eu consigo enxergar isso, esse é o algo novo, quando ele chega nas nossas vidas, ele transforma, ele chacoalha, ele movimenta aquilo que está parado, aquilo que um dia você falou assim, não, eu não consigo mudar, eu não consigo ser transformado, sim, você consegue, dá para mudar, sim, dá para mudar, ele pega aquilo que não presta, e faz com que presta, ele transforma, ele muda, imagine quando esse algo novo chega nas nossas vidas, quando isso acontece, a gente começa a perceber que, cara, nada é impossível para Deus, nada é impossível, é impossível para a gente, que somos humanos, mas para Deus nada é impossível, e a gente começa, quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber, tudo isso então tem que ser transformado, tem que ser mudado, tem que ser algo novo nas nossas vidas, e aqui está escrito, como o Marcão colocou, segundo Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas, não tem como, quando você recebe esse algo novo, essa transformação, esse chacoalhão, pisa no santo dos santos, a transformação vem, a gente começa a perceber que tudo está mudando, não tem como a gente ficar parado, não tem como a gente ficar do mesmo jeito, aquilo queima, eu acho que é Jeremias que fala, que quando ele pensa em desistir, é algo que queima dentro dele, é algo que ele sente, pegando fogo, essa é a nossa vida, essa é a nossa vida, quando a gente recebe Cristo nas nossas vidas, quando nós recebemos esse algo novo, Cristo transforma, Cristo muda, Cristo faz a escuridão se transformar em claridade, nós somos luz do mundo e sal da terra, nós temos que entender isso nas nossas vidas, e aí se a gente, se eu continuar falando aqui, eu não deixo você falar, deixa eu falar, então Everton, fica, Marcão, fala você primeiro Marcão, fala sobre algo novo na sua vida, vou desculpa aí Everton, tranquilo, é, a palavra diz lá em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e se a gente for falar em algo novo, a gente sempre vai falar de Cristo, e falando de Cristo, a gente fala de amor, né, sim, como viver algo novo, se não houver amor, amor pelo próximo, amor pelas coisas de Cristo, porque, quando a gente está no mundão, nosso pensamento nem passa perto disso, não tem tipo, aquele negócio de, ah, eu vou viver algo novo, a gente faz planos, mas com Cristo é diferente, a conta de Cristo é diferente, né, totalmente, mais um é dois, mas, não é bem assim, que nem a gente já fez um estudo dos apóstolos, da multiplicação dos peixes, tem um peixinho, como é que vamos alimentar tudo isso? a minha conta é diferente, e, e assim, que a gente também possa ser assim também, é buscar algo novo em Cristo, é buscar uma renovação de mente, buscar, amar ao próximo, sobre todas as coisas, cumprir os mandamentos, porque, assim, as coisas velhas ficam para trás, e tudo novo irá se fazer, é isso. Amém, amém. Tem um tempo para falar ainda, já? Vai embora, Bertão, vai embora, Bertão, vai embora, vai embora. Não, mas é isso mesmo, as coisas velhas ficaram para trás, né, é isso que tudo se fez novo, é, eu vou comentar um pouquinho, no seguinte, é, às vezes a gente, no início, né, novo convertido, ou tem muita gente aí, que tem um tempinho de cristão, e ainda tem vergonha de falar que é cristão, né, é, mas acontece muito com, com os novos convertidos, né, que tem vergonha de falar para os amigos, que vai para a igreja, que tem vergonha de falar para os amigos, que aceitou Jesus Cristo como único, e Senhor, e Salvador, então, é um posicionamento, a partir do momento que você se posiciona, para querer viver aquilo que Cristo tem para a sua vida, pronto, você vai conseguir passar pelo processo de amadurecimento que Cristo coloca em nossas vidas, porque, realmente, no início, é o que a gente conversou, é difícil, é difícil, mas se você se posicionar, você vai ver que esse processo vai ser abreviado, por quê? Porque você vai passar pelas lutas com mais facilidade, por quê? Porque é Deus que está no controle, Deus que está no controle da sua vida, agora, se você tentar lutar com as suas forças, é mais difícil, é mais difícil, você tem muita dificuldade, você não consegue, você precisa de Deus, é, que sozinho a gente não consegue realmente nada, a gente precisa de Deus em nossas vidas, nós precisamos declarar isso por onde a gente for, porque, muitas vezes, a gente fica vivendo vida dupla, sabe? Aquele cristão que vai para a igreja, mas quando, mas durante a semana, não lê a palavra, não se alimenta, sabe? Fica refém do que o mundo oferece, ser refém do que o mundo oferece, é ver o que a televisão está falando, é ver o que as pessoas, por aí, falam, simplesmente, e não, se você buscar na palavra, você vai ter revelação, se você buscar nos irmãos, nos cristãos ao seu redor, você vai ter revelação, então, isso é importante, posicionamento, posicionamento, porque você vai entender que o amadurecimento vem, naturalmente, aquela luta que era para ir para um bar, não tem mais, não existe, já passou, isso aí ficou para o passado, velho, se foi, já não existe, na sua vida, então, você vai se preocupar em melhorar a obra de Deus, aquilo que você faz, que Deus já aprova, você vai querer otimizar, porque a palavra diz que não podemos fazer relaxadamente a obra de Deus, então, você vai querer se aperfeiçoar, sabe? É isso que Deus quer, que você consiga passar por essas etapas, e se qualificar mais em Cristo Jesus, em fazer a obra de Deus, sabe? Então, sua preocupação não vai ser nas coisas velhas, e sim no algo novo, o que eu posso fazer para melhorar a obra de Deus? O que eu posso fazer? Me aperfeiçoar, sabe? Se é o dom de ensinar que Deus te deu, ensine, sabe? Se é para evangelizar, evangelize, sabe? Mas para a obra de Deus, se você quer adorar, adore, e busque qualificação para adorar mais e mais a Deus. Enfim, agora eu vou ler a palavra, porque a exortação de Paulo é tremenda. Eu vou continuar Romanos 12, no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, se ela, segundo a medida da fé, seja ela, segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou exortar, use seu dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, e apregai-vos ao bem, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra, um aos outros. Amém? Amém. Vou parar por aqui, mas reflitam, em Romanos 12, que a bênção, e é um pouco da exortação de Paulo, àqueles que querem seguir uma vida cristã, são muitos exemplos, na palavra de Deus, os discípulos, são verdadeiros adoradores, confiaram em Jesus Cristo de Nazaré, que possamos seguir esses exemplos, para as nossas vidas. Amém? Amém. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, diz assim, 1 Coríntios 2, 9, diz assim, toda a vida como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus preparou, preparou para aqueles que o amam. Como o Marco mesmo disse, tudo está voltado para o amor, tudo está voltado para aquilo que você sente por Deus, daquilo que você quer mudar, daquilo que você quer ser transformado, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito, não tem como a gente ficar do mesmo jeito, esse algo novo chega, e quando ele chega, a transformação vem, e a transformação vem, vem com tudo isso, vem tirando algo velho, vem tirando algo em troca, vem te dando algo que complete, e automaticamente isso vai te rasgar de uma forma, vai te machucar de uma forma, que você vai perder amigos, você vai ficar, virar as costas para parente, as pessoas não vão te olhar do mesmo jeito, as pessoas vão te chamar de crente bitolado, mas você sabe o que Cristo tem para você, você sabe o que Cristo tem para transformar em você, não dá para continuar do mesmo jeito, quando você se torna uma nova criatura, não dá para permanecer do mesmo jeito, quando você pisa dos santos dos santos, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, é impossível você ficar do mesmo jeito. Cortou um pouquinho, né? Dá uma travada aí. Vamos ver se voltam para ele concluir. Mas foi bênção, foi bênção. Eu creio que a palavra em si, de Deus, nessa noite, é buscando o novo homem, a gente trazer a memória que Jesus Cristo nos revela que devemos uma nova, que precisamos ter uma postura de uma nova vida, ser um cristão realmente, verdadeiramente, ser exemplo para as pessoas ao nosso redor. E eu creio que é isso que eu já ia complementar, mas que não nos esqueçamos, né? Não nos esqueçamos da vida cristã. Deixar o velho homem para trás. Posso compartilhar uma palavra com vocês? Marcão, quer compartilhar alguma palavra? Marcão? Pode prosseguir, pode prosseguir. Eu vou prosseguir, agora que eu ganhei tempo, agora que eu ganhei tempo, em Romanos, na exortação de Paulo, né? O amor seja não fingido, aborrecer ao mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Caiu, Jean? A internet? Voltou. Agora voltou. Não sejais vagorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverar na oração. Amém? Creio que você voltou, Jean. Tô vendo você aqui. Tô vendo a mensagem do Flávio aqui no Facebook. Tá me ouvindo, Jean? O celular descarregou. Deixa eu ver quem mais. Marcos? Tá me ouvindo? Mó, dame seu celular, hein, mó? Pra mim, aparece sozinho. Tô, nego. Eu vejo a mensagem do Marcelo falando que no Face não voltou. Não sei se eu tô online agora. Eu vi a mensagem aqui do Fagner falando que vai socorrer. Só a voz do Jean, só a mensagem. Tô, presidente. Tô, presidente. Tô, presidente. Tô, presidente. Obrigado. Everton, o Guilherme pediu para você finalizar. No YouTube eu vi uma mensagem aqui. Continua Everton. Ah, foi o Fábio. Fábio, Vanessa. Tá, então eu vou continuar. Vou continuar então, gente. Então em relação a... Em relação... Opa, deixa eu só... Baixar o volume aqui. Tá. Então em relação a algo novo, eu creio que se enchemos da palavra de Deus. Para exemplificar, e é como testemunho na minha vida. Eu, após aceitar Jesus Cristo, como Senhor e Salvador na minha vida. Eu vivi o algo novo. Eu continuo vivendo o algo novo. Na minha vida, Senhor e Salvador na minha vida. Entrei na minha página de Direito. Parece que eu continuo vivendo o algo novo. Está tendo um retorno aqui para mim. Jean, eu educaio. Você apareceu a página? Porque é como se você tivesse uma nova conexão. E aí não consigo contar. Não consigo cortar. Eu vou concluir. Eu entrei na faculdade de Direito. E aí, em cinco anos, né? Que é o período do curso, né? Para a glória de Deus, hoje estou formado, né? Sou bacharel em Direito. E compartilho essa vitória com vocês, porque essa é a minha segunda faculdade, tá? Eu fiz ciências contábeis primeiramente. Não era cristão. Mas eu confesso a vocês. É totalmente diferente a visão, sabe? E realmente, esses cinco anos foi muito produtivo. Deus deu direções assim tremendas. Então, eu creio que a vida com Deus traz uma novidade assim absurda. Então, o aproveitamento desse curso, nesses cinco anos, foi maravilhoso. Dentro de uma visão assim, que as escamas dos olhos foram tiradas. E realmente, eu pude aproveitar, tá? Eu vou orar com vocês, porque eu creio que o tempo já está passando, né? 9h36, para o Fagner não chamar a atenção da gente. Então, Senhor, meu Deus e Pai, quero agradecer, Pai, pela palavra ministrada. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Obrigado por ter usado o Jean. Obrigado por ter usado o Marcos. Obrigado por ter usado a minha vida, Senhor. E aqueles que estão, Senhor, compartilhando no chat um pouco da palavra de Deus. Um pouco, Senhor, da vivência de cada um, Pai. Muito obrigado, Deus. Que possa, Senhor, produzir frutos, Pai, essa palavra e tocar no coração daqueles que receberam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Fala, Fagnão. Amém. Bom, acredito que o Jean não vai conseguir voltar. Voltou. Voltou. Todo mundo de volta. Voltou, mas agora eu já orei para finalizar. Orei no YouTube. O Fagner mandou orar. Não estou ouvindo o Jean. O Jean está aqui. Agora sim, agora sim. O Fagner mandou orar, velho. Ah, mas aí eu não consigo nem finalizar a live aqui. Fagner? Acho que no Facebook está normal. O Flávio, boa noite. O Marcelo também. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Deus abençoe vocês também. Flávio Sousa e o Marcelo. É, não sei. Eu vou finalizar aqui. Eu creio que foi benção. Eu creio que foi benção. Mas eu vou finalizar aqui, porque eu acho que eu não estou conseguindo finalizar a live aqui. Eu voltei, mas o Fagner está conectado via VPN aqui na minha máquina, só para caso aconteça alguma coisa. Estamos aí de volta. O Flávio falou que está ouvindo o Jean. E o Fagner voltou aí. Mas amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu vou ver se eu consigo finalizar aqui. Mas acho que finalizou tudo. Se você... Eu não sei se... Não, mas é... Você estava no Facebook, tá, Jean? Se você quiser orar para finalizar. Não, não. É porque não está finalizando, não. Estou nem conseguindo finalizar. Caiu a minha internet, cortou a transmissão e fechou. Foi a tudo. Facebook está online. Facebook está normal. Está normal. O Flávio mandando mensagem. Ah, é que o Everton... Eu estou com o Fagner. Deixa eu ver aqui. O que o Fagner está falando? Fagner? Está saindo a live. Vou te ligar, beleza? Mas eu vou ligar aqui. Muito obrigado a todos. Eu sei que estamos aí. Muito obrigado a todos pela live de hoje. Foi uma bênção. Quero agradecer o Everton, o Marcos. Todos aqueles que assistiram. Foi uma bênção. Creio que... Creio que o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Everton já orou para finalizar. Eu voltei depois aí. Mas vamos embora. Ao vivo é assim, gente. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe, Marcos. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Então... Cheio de bozina... Amor, você tá... Pode você aparecer aqui, meu irmão. Fala Fim Ainda tá Ainda tá transmitido Você tem que encerrar Mas o meu ainda tá aqui Gol live Fala Fim Fecha 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 Fecha